HS Produções Maximiliano, Produra HS, DJ HV, Calote Eu sei que nunca foi fácil dizer adeus Nunca foi fácil dizer que terminou Nesta canção mostrou como não é fácil E como duele, meu amor Eu sei que nunca foi fácil dizer adeus Nunca foi fácil dizer que terminou Nesta canção mostrou como não é fácil E como duele, meu amor Quero dizer que te amo Quero dizer que te extraño Quero dizer que me amas E que por ti estou louco Quero dizer que te amo E que sento a sua falta Quero dizer que me encantas E que por ti estou louco Sem saber de la cuenta regresiva pienso Espero que perdoe esta tua mente en eso Asumo que sou equivocado, si Espero que te regrese pronto para que podamos Hacemos hacerlo bien Hacemos hacerlo bien Negar el dolor a un lado Pensa en nuestro amor Recuerda los días felices que pasamos juntos, baby Quero decir que te amo Quero decir que te extraño Parecemos que estamos bien Pero lo somos más Me rio por fuera Y lloro por dentro Maximiliano Maximiliano Claudia Seg write Un De